Vamos conversar com o repórter Miguel Brás, que está voltando ao vivo, Miguel. Será que dá para você dizer agora o que você estava falando? Que é a prisão daquele homem, a condenação, melhor dizendo, de um homem há 21 anos e 4 meses em regime fechado. Exatamente, Saulo. Ele foi condenado por ter matado um idoso por agressões e por um disparo de arma de fogo em uma via pública no bairro Professores, em Coronel Fabriciano. De acordo com a denúncia, a vítima estaria tendo relacionamento com a ex-esposa do condenado e que a Justiça manteve a prisão preventiva dele e ele não poderá recorrer em liberdade. O julgamento foi realizado no Tribunal de Júri da Comarca. Ainda de acordo com a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, já que uma vez o condenado não aceitava o relacionamento da ex-mulher com a vítima. Além disso, o crime de homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a promotoria de justiça, o julgamento foi muito importante para a comarca porque se trata de um crime contra uma pessoa que era muito conhecida na cidade e que certamente abalou a população de Coronel Fabriciano. Saulo!